Pessoal, eu vou fazer uma receita de esfirra fechada, mas ela serve tanto para fazer a fechada como aberta. Ela fica muito boa as duas formas, tá? E aqui eu até fiz três tipos de recheio. Aqui a calabresa, eu passei no processador e coloquei cebola só. Aqui é o queijo mussarela, só queijo. E aqui a carne moída. Eu espremi um limão inteiro, um tomate picadinho, uma cebola picadinha, pimenta do reino, sal, somente isso. Agora eu deixei na peneira para não ficar nenhum caldinho, tá bom? Deixei escorrendo. Agora vamos para a massa. A massa da cecirra vai dar 620 gramas de farinha de trigo, um envelopinho de fermento, 6 colheres de açúcar, dá 70 gramas e uma colherzinha de sal, dá 5 gramas. Eu coloquei já os dois junto aqui. Aqui eu tenho 4 colheres de manteiga, dá 50 gramas. Já coloquei junto também aqui uma colher de óleo, que dá 26 ml. E aqui eu tenho 150 ml de água. Eu vou dar uma aquecidinha no microondas para ela ficar morninha, tá? Bem morninha. E eu vou misturar esses ingredientes aqui. Então, eu vou colocar nessa bacia da batedeira, que você ou você pode amassar essa massa 15 minutos na mão ou 10 minutos na batedeira. Eu vou deixar 10 minutos na batedeira, tá? Então, aqui, 150 ml de água morna. Vamos colocar a manteiga. Eu tô sem meu tripé e é complicado, né? Você fazer com uma mão só, mas eu vou tentar, ó. A manteiga já tá na temperatura ambiente. Vamos misturar aqui o açúcar e a farinha. E vamos colocar o envelopinho. Envelopinho. E agora, vamos colocar a metade da farinha. Vou mexer. Vou colocar o restante. Pessoal, eu dei uma mexidinha aqui. Agora, vocês acrescentam mais, mais 150 ml de água. E vamos mexer isso aqui na batedeira por 10 minutos. Pessoal, a massa já bateu uns 10 minutos na batedeira. Agora, eu vou deixá-la aqui na forma mesmo da batedeira. Vou cobrir com plástico. E se for, tiver frio o tempo, gente, é uns 45 minutos. 45 a 50 minutos. Se tiver muito calor, meia hora já cresceu. Ele cresce o dobro, tá? Aqui, ó. Fechei. E vamos aguardar agora ela crescer o dobro. Depois de 45 minutos, olha, a massa cresceu. E eu vou fazer pequenas bolinhas. Olha, essa quantidade de massa vai dar mais ou menos umas 30 esfirras. Você pode, se tiver uma balancinha, pese mais ou menos 35 gramas cada bolinha, tá? Ou mais ou menos esse tamanho aqui. Pessoal, eu abri a massinha. As massinhas cresceram. Eu tô abrindo, fazendo cirra fechada e cirra aberta. Tá aberta. Não precisa colocar a gema por cima, mas essa fechadinha precisa passar uma geminha por cima, tá? Ó, essa aqui tem duas de queijo e essa bandeja eu vou fazer de calabresa. Aquela bandeja aqui eu vou fazer de carne, aquela lá eu vou fazer aberta. Ó, abertinha. Você abre com as mãos. Pode abrir aí. Pode abrir, pode colocar o recheio agora. Coloca o seu recheio no meio e aperta com a mãozinha. Você abre com a mão e vai fazendo as bordas o tamanho que você quer. Depois ajeita com os dedinhos. Isso. Certinho. Você abre a bolinha. Eu quero fazer as dois. O meu netinho tá me ajudando a abrir também, né? Olha, né? Agora vocês abrem a massinha, o rolo, redondinho. Aí vocês recheiam. Agora eu vou rolar. Quando você pegar, pega. Recheio no meio. Vocês pegam duas pontinhas, bem no meio. E fecha aqui. Aí pega esse lado e junta com esse daqui. E fecha as portinhas. Vocês podem assar. Tanto desse lado virado pra cima. Como pra baixo. Eu faço virado pra baixo. Eu levei pro forno aqui, pessoal. Tem o cerra aberto e fechado. Deixar uns... Eu vou marcar o tempo e falo pra vocês. Aqui, pessoal. Quase que não deu tempo de eu filmar. A gente avançou quando saiu do forno. Eu tava esquecendo, ó. Ainda sobraram duas ainda pra gente tirar uma foto, ó. Mas ficou deliciosas. E aí Obrigado.